A comarca do Tribunal de Justiça em Sete Lagoas realiza amanhã, a partir das 3 da tarde, audiência pública de instalação da Correição Ordinária Geral no Fórum Desembargador Félix Generoso. Na audiência pública são recebidas denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços do Foro Judicial, dos Juizados Especiais, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e do Presídio da Comarca e dos Distritos Judiciários. A fiscalização é feita anualmente pelo diretor do foro e, em determinadas situações, com apoio de uma equipe da Corregedoria Geral de Justiça. Na ocasião, será verificada a regularidade dos serviços e a apuração de denúncias e reclamações. O Fórum em Sete Lagoas fica na rua José Duarte de Paiva, 715, no bairro Santa Luzia. Mais informações durante a nossa programação.